Mas hoje minha coroa tá com casa, que eu carrego milhões na minha fé Faço milhão sem tá na vida criminosa, que difícil crescer sem um coroa Ver ele morrer na minha frente, isso não é coisa boa A pior desgraça que bateu na minha cor, eu bati pra boca Mas hoje eu posso dizer que eu tô, que eu tô vivendo a vida muito melhor Que eu tô fazendo dinheiro sem tá na boca, e quem diz acredita só tem um dó E hoje eu tô mais de rico, meu trapo fluindo Só agradeço a Deus por tudo que me deu Mas hoje minha coroa tá com casa, que eu carrego milhões na minha fé Faço milhão sem tá na vida criminosa, que difícil crescer sem um coroa Ver ele morrer na minha frente, isso não é coisa boa A pior desgraça que bateu na minha cor, eu bati pra boca Mas hoje eu posso dizer que eu tô, que eu tô vivendo a vida muito melhor Que eu tô fazendo dinheiro sem tá na boca, e quem diz acredita só tem um dó E hoje eu tô mais de rico, meu trapo fluindo Só agradeço a Deus por tudo que me deu Tudo que me deu Tá na boca E aí E aí E aí Obrigado.